Henry Cavill, origem de tudo. Cavill nasceu em 5 de maio de 1983 como Henry Willem Dalglish Cavill em St. Heller, Jersey, ilhas do canal. Ele é o quarto de cinco filhos dos pais Mariane Dalglish e Colin Cavill que cresceram em uma família católica. Sua mãe trabalhava como secretária em um banco enquanto seu pai corretor da bolsa. O ator pertence à etnia mista de herança irlandesa, escocesa e inglesa. Nossa, é um lorde, né? Em relação a isso, ele estudou na Stoway School em Stoway, Brooklyn, Shire. Meu editor vai colocar aí. E depois na St. Miguel Preparatory School em St. Savoy, Jersey. Pô, esse inglês britânico já valeu o seu like, né? Quando o jovem Cavill nutria o desejo de se juntar às forças armadas e servir o seu país, em seus anos na Stoway School, ele participou do programa de treinamento Comunit Cadet Force, CCF, e ele também mostrou uma inclinação para esportes, especialmente rápido, mas desistiu de praticar o esporte devido a uma lesão. Graças a Deus, né? Para virar ator, né? À época de seus primeiros passos no mundo das artes, ele atuou em diversas peças escolares como Sonhos de uma Noite de Verão, Gliese e 40 Minutos. Em 2000, enquanto jogava Hubbic, Cavill, de 16 anos de idade na época, conheceu o ator Russell Crowe, olha, nosso eterno gladiador, que estava filmando em uma locação no Stolio's Crew para o filme Prof of Life. Os dois atores trabalharam juntos mais tarde em um filme Homem de Aço. O Russell Crowe foi o pai dele, olha que coisa. Iniciou, Henrique Cavill, sua trajetória nos cinemas em 2001 com Laguna, de Dennis Berry, mas seu primeiro papel conhecido viria no ano seguinte com o clássico O Conde de Monte Cristo, no qual contracenou com James Caviezel e Guy Pearce. Ainda em 2002, participou da série The Inspector Line Mysteries e do telefilme Goodbye, Mr. Ships. Bons papéis começaram a aparecer quando ele tinha ali 20 e poucos anos e durante esse tempo ele estrelou filmes como I Capture the Castle, 2003, Hellraiser, Hilliard, 2005, Red Reading Hood, 2006, Tristão Isolda, 2006, li esse livro na escola, e uma participação especial em Stardust, 2007. Em 2007, Henrique Cavill ensaiou o papel de Charles Braden, o duque de Stofolk, na série de TV de grande sucesso The Tudors. A série foi indicada ao Globo de Ouro em 2007 e ganhou um Emmy em 2008. E aí